E aí E aí Comigo Boa Não É E aí E aí Como assim Olha aí Peraí, peraí, peraí Ah Derruba aí, porra Ele tá sem bala de 12, me ajuda aqui, vai Ajuda aqui, pelo amor de Deus, ajuda Pelo amor de Deus Eita porra Vitor, me ajuda aqui, Vitor Ele tá tirando no cara, tá tirando no cara Ele ajuda você, calma, calma Peraí, viu Aqui, tá aqui Vem cá, vem cá, vem cá, se quiser Peraí Peraí Vai atira em mim, vai atira em mim Peraí, fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui, Wagner Meu Deus Fica aqui Pronto Vamos furar aqui Peraí Ele tá sem bala de 12 naquela hora, velho Fica com a merda porra Peraí Agora é coisinho Marquinhos Ó, coroa, coroa Quem que é coroa? Eita porra Tem coroa aí, na garagem Não tá vendo os caras não, velho Tá vendo os caras não, meti Ah, tampa ali ó, tô na torre, tô na torre, tô na torre Achei lá fundão Lá no SEO Eita, pegou o Dri ali Marcou um Dri ali, marcou um ali Obrigado Cadê? 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 Vem, vem, vem Vitor, vem Vitor Vitor Ele é que eles podem arrodear aqui Estou ligado Precisão não Ali, ali, ali ó Vem o que é Ah, tô vindo ali, tô vindo ali, é feito Ali, ali Ali, na frente, ali Tirar ali Quer ver, quer ver a, a, aí Ah, corre velho, é a pedra, é a pedra Viver a pedra ali Pronto Usaram o Fender, usaram o Fender Eu vi a fenda, então ele passa lá pra trás, lá pra trás Ali atrás, ali atrás, achei um aqui Achei um aqui Por aqui tem um, eita Pede de mim, tem um Aqui atrás, aqui atrás Deu B, pronto Ali tem um PC Quase, quase, mato Ali dentro tem um monte de gente Ali dentro Obrigado, obrigado Eita doideira da peste, meu irmão Alguém, 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 alguém Vamos lá Traz um por trás, aqui atrás Atrás, né Atrás, né Atrás, né Eita, é mesmo, atrás, né Alguém aqui atrás, mesmo Eita, ali atrás, né Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Mais, é Peraí Tem, tem mais aí, tem mais aí Ah, meu Deus, velho, cuidado Tem três aqui, três Vai Olha, vai Paralho, velho Paralho, velho Protege, protege, protege Quase, me matou Ah, é, foda Vai, 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 vai Vai, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Eita, foda, foda, tá aí, tá aí, tá aí Bata ele, bata na nossa Aê, pô Eu sou ele Agora foi Comi o cara na emenda, o cara não morria, pelo amor de Deus Esse cara morre não, morre não É Chegando, pô 4, Adriano, matou 11 Eita, bobada Peraí, eu não acabei de responder Dei da térmico, dei da térmico Dei da térmico Ah, não matei nada De nada foi Dei quanto Batei nenhuma Dei assistência Bugou aqui, bugou, é Bugou Deve ter dado Bugou pra mim também Tô rodando, tô rodando Sem parar Ah, meu eu tô da roda Ah, meio que essa tambor Bum Bate, bate, bate muito Eu, quando eu jurava que o Vy tava morto ali com os dois Ele tava salvando, né Ele falou cobre, cobre, cobre Aí eu tava Eu tava tirando E os cara Na minha frente Meu Deus, como é que eu morrer, velho Hum Peraí